Boa noite, boa noite a todos. Eu tenho o prazer de estar aqui com o doutor Sérgio Baços Blanco e hoje é a última palestra do primeiro dia do vigésimo ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Agradeço muitíssimo a presença, a generosidade do palestrante em aceitar o convite. Ele falará sobre a regulação de um nó górdio, concessões de telefonia fixa e bens reversíveis. O doutor Sérgio Blanco, ele é especialista em regulação de telecomunicações na área jurídica desde 2005, coordenador de processos de bens reversíveis na Anatel desde 2021, é formado em Direito pela Universidade de Brasília, com especialização em regulação de telecomunicações, realizada junto ao Grupo Interdisciplinar de Política, Direito, Economia e Tecnologias das Comunicações da UNB. Então, sem mais delongas, e novamente agradecendo a presença de todos e do palestrante, eu passo a palavra ao expositor para que ele possa expor a temática e, após isso, ou durante, temos sessões de perguntas e respostas. Por favor, doutor Sérgio. Obrigado, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer ao professor Márcio Iorio por ter me convidado para participar dessa apresentação, dessa palestra. Inicialmente, colocar que, embora tenha conversado com o professor Márcio sobre como seria a apresentação de bens reversíveis, ele encaminhou uma proposta de tema, de nome para a apresentação da palestra, a regulação de um nogorjo com sessões de telefonia fixa e bens reversíveis. Eu já sabia, tinha uma ideia do que seria o nogorjo, né? Alguma coisa de difícil solução, mas aí eu busquei, na literatura, para buscar a fundo o que seria isso. Aqui um sumário do que eu pretendo colocar nessa apresentação, falar do nogorjo, concessão da telefonia, os bens reversíveis reversíveis em si, LGT, alterações que foram feitas em decorrência de tentar se resolver o problema de bens reversíveis, alguns pontos relevantes e desatando o nó. Com relação ao nogorjo, para até passar para todos mais ou menos um posicionamento que, ao final, eu tirei dessa colocação que o professor Márcio colocou, que eu achei, inclusive, bem pertinente à situação dos bens reversíveis mesmo. Ele está bem nessa situação. Gorgio foi um rei na Frísia. A Frísia é mais ou menos o norte da Alemanha e da Holanda, perto do Mar do Norte. E lá tem uma lenda de que esse rei Gorgio, quando sumiu ao trono, ele chegou numa carroça, uma carroça especial. E essa carroça, ele amarrou a uma das colunas do templo de Zeus, lá na Frísia. E essa amarração foi muito forte e ninguém conseguia desatar. E o oráculo do templo de Zeus falou que quem conseguisse desatar o nó seria o grande conquistador do mundo. Isso eram 400 anos antes de Cristo. Passaram-se décadas até que um jovem chamado Alexandre passou por lá, ficou sabendo dessa indicação de que havia um nó que não podia ser desatado e foi lá ver. E chegando lá, dizem que ele começou a desatar, mas não teve dúvida, tirou a espada e cortou todos os laços da corda e acabou com o nó. E ele era o Alexandre o Grande, que depois, anos depois, ele veio realmente a conquistar todo o mundo conhecido na época. Então, é uma lenda que basicamente coloca que um problema insolúvel pode ser resolvido quando se muda o paradigma de como é que você vê a situação. Na época, a ideia era que fosse desatado na mão, mas eu acho que ninguém teve coragem de chegar lá e falar, não, você não pode usar a espada. E ele usou e resolveu. Então, é mais ou menos essa a destinação e a colocação que eu fiz, que ela, como a gente vai ver durante a apresentação, tem uma relação muito interessante com a situação dos bens reversíveis na concessão da telefonia fixa aqui no Brasil. Bem, para iniciar, só uma colocação inicial, de onde começou o nosso problema, o nosso nó, com a emenda constitucional número 8, em 1995, que veio a possibilitar a privatização do sistema de telefonia no Brasil. Ocorreu, ele foi aprovado com a forma de privatização, o término do monopólio, que antes era o sistema Telebrás, e logo depois, em 1997, já foi aprovada a Lei Geral de Telecomunicações, que é a lei que põe a nova organização dos serviços de telecomunicação no Brasil. E também criou a Anatel, que é o órgão que iria acompanhar toda essa nova época da telefonia fixa. Na época, havia 17 milhões de acessos fixos, havia também uma grande necessidade de aumento, mas o sistema estava, de uma certa forma, que não conseguia. Muita gente queria ter telefone e não conseguia. Então, isso era o cenário que nós tínhamos na época. Ocorreu a privatização, as empresas foram escolhidas, e já no ano seguinte, em junho de 1998, já foram assinados os contratos. 70 contratos de concessão do STFC eram 34 locais, 34 interregionais, e mais um nacional de LDN e um de LDI, internacional. Aqui eu coloco como era, como foi a segmentação e definição dessa nova disposição das telecomunicações fixas. Foi dividido em três regiões, um, dois e três, e feito em separado, inclusive com subdivisões de setores, para mais ou menos também incorporar pequenas empresas que já existiam na época, caso elas pudessem continuar prestando serviço, que foi o caso Sercontel e Algar. Mas a Telefônica ganhou na região 3, que era São Paulo apenas. Região 2 foi a Brasil Telecom, era basicamente região sul e parte do centro-oeste. E a região 1, que era norte-nordeste, mais Rio, Minas e Espírito Santo. Então, foi defeita essa divisão e aí partiu-se a fazer a prestação do serviço. Nos contratos de concessão, era disciplinado todo o novo arcabouço de regulação de telecomunicações. Então, lá colocavam em 37 capítulos como seriam feitas o acompanhamento e como deveria ser prestado esse serviço. Eu coloquei aqui alguns específicos, que eram mais importantes, qualidade, universalização, critérios de continuidade e bens vinculados à concessão. Isto tudo está definido e regido nos contratos, de forma a ficar bem claro como é que deve ser feito. Depois que foram assinados os contratos, em 2005 eles foram renovados, aí por 20 anos. Ou seja, eles vão até o final do ano que vem, 31 de dezembro de 2025, esses contratos chegam ao seu término. Eles tiveram a primeira revisão em 2011, que era referente ao período de 2011 a 2015. E a Anatel chegou a preparar uma segunda revisão, que seria de 2016 a 2020, mas que acabou que não foram assinados, porque as concessionárias, ao final, acharam por bem não fazer essa revisão, ficaram preocupadas que teriam alguns temas mais ligados à universalização, que eles achavam que estava sendo uma carta branca, ficaram preocupados que a Anatel poderia acabar incorporando outras obrigações. Então, acabou que não foi assinado. Nessa época, em 2015, nós já estávamos com 45 milhões de acessos fixos. Então, foi um período de 17 anos, mas que a quantidade cresceu, mais que dobrou o número de acessos. Bem, agora, bens reversíveis. A reversibilidade de bens já é um instituto tradicional das normas brasileiras. Isso já desde o início do século passado, até antes, quando os serviços públicos começavam a ser mais demandados pela sociedade e o Estado não tinha condição de prestá-los. A gente vivia numa época que estava partindo daquele Estado mais liberal. Então, muitos desses serviços eram passados para os particulares, que iam prestando. Eram mais aquelas ferrovias e outros mais ligados à parte de transportes. E que continuaram sendo prestados por particulares, principalmente durante a maior parte do século passado, que começou a ter a grande urbanização dos centros. E as populações indo para as cidades estavam cada vez demandando mais serviços. Mais serviços públicos que precisavam ser prestados. O Estado não tinha mão para fazer isso sozinho. Embora, a partir já da metade do século passado, ele até começou a tentar. Começou a ter muitas estatais sendo criadas, principalmente no Brasil e em outros países que tinham a mesma posição. E, no caso de telecomunicações, foi um dos casos. Começou como tudo estatal. O monopólio das telecomunicações sendo prestado pelo Estado. E assim veio sendo uma evolução constante com relação a isso. E já se tinha, sempre se teve essa preocupação, que quando chegava ao final da concessão, sendo ela extinta, os bens que eram utilizados para a prestação do serviço precisavam retornar para o Estado, para ele poder continuar prestando o serviço ou repassar para quem fosse prestar o serviço. Porque não tinha a possibilidade de ter que refazer tudo a partir do zero, porque os bens seriam de propriedade da empresa ou de quem estava fazendo a concessão naquela época. Então, já tinha essa posição, ela sempre teve, que esses bens teriam que ser, continuar sendo utilizados para a prestação do serviço. Aqui eu coloco qual é a conceituação, hoje, de bens reversíveis, que é a que está no regulamento de continuidade, que foi aprovada agora em 2021. Que ele, bem claro, com relação à posição que a Anatel tem e adota, ele coloca bem que seriam os equipamentos, infraestrutura, logiciários ou qualquer outro bem, móvel, imóvel, direito, que for utilizado e que seja essencial e efetivamente empregado para segurar. Essa posição que a Anatel tem adotado, bem funcional, ela vem evoluindo durante todos esses períodos de bens reversíveis, e a Anatel, desde quando começou a tratar do assunto, o primeiro regulamento, que era um regulamento de bens reversíveis de 2006, tem evoluído muito no pensamento em como tratar os bens reversíveis. Mas não foi sempre assim. Ah, antes de voltar ao assunto de bens reversíveis, vou colocar um outro ponto que é importante, que é, tendo definido os bens reversíveis, a gente precisa controlar e acompanhar esses bens reversíveis. Então, precisa ter uma relação dos bens reversíveis. Já na lei que trata de concessionários de serviços públicos, de 1995 a 8987, ela já falava da necessidade de bens reversíveis. E a Anatel, desde o primeiro regulamento dela, adotou a necessidade de ter uma relação de bens reversíveis. Não só de bens reversíveis, como inventário, relação de bens de terceiros e relação de serviços contratados. para a gente poder, a Anatel, ter como acompanhar e controlar esses bens reversíveis que estão todos na posse das concessionárias. E, também definido, que a Anatel é que vai definir o formato e o layout de como isso vai ser apresentado. A relação de bens reversíveis no RCBR, que é o regulamento anterior, o primeiro, ele era mais descritivo. Colocava aqui um documento e o que tinha que constar desse documento. Então, colocava, assim, uma coisa mais detalhada, situação, número de patrimônio, localização. Então, ele entrava uns detalhes que, depois, a gente percebeu que dificultava a gente fazer um indevido acompanhamento e controle disso. Porque qualquer necessidade que a gente via que precisava trocar, alterar, isso aí tinha que ser alterado no regulamento, que é um documento que é aprovado pelo Conselho Diretor. Então, teria toda uma demora, a necessidade de consulta pública e tornava o documento, assim, para trocar uma coisa que a gente considera simples, muito complicada. Então, já quando a aprovação do regulamento de continuidade, o RCOM, a gente tornou isso mais simples. Qual colocou? A RBR, o documento qual estão registrados os bens reversíveis. E toda a definição de como isso vai ser feita, a gente colocou num manual, um manual operacional de continuidade. Ele é aprovado por um despacho decisório do próprio superintendente, que faz o acompanhamento. Então, fica muito mais fácil. A gente até faz tomada de subsídio, não precisa ser uma consulta pública, uma coisa mais simples, mas a gente consegue fazer alterações operacionais simples bem mais rápidas, bem mais simples. Aqui, eu apresento um... Isso é do manual. O layout que está valendo agora. Ele, como pode ver, tem vários campos onde estão as informações necessárias para serem apresentadas pelas prestadoras, porque a gente tem essas RBRs sendo apresentadas desde 2005. O regulamento foi aprovado em 2006 e já obrigava que elas apresentassem uma relação referente ao ano anterior. Só que a gente começou a ter muitos problemas com a apresentação. Primeiro, cada concessionária tinha o seu controle, que era diferente entre si e não conversavam com nenhum outro. Então, a gente começou a ter que definir um padrão para que todas apresentassem as informações de uma forma que pudesse ser melhor acompanhada e controlada pela Anatel e ter uma padronização. E essa padronização, a gente percebeu que nem nas próprias prestadoras elas existiam. O controle, no início, as empresas não tinham um controle centralizado dos seus bens reversíveis. Esse controle era feito todo de forma descentralizada e em cada área responsável de uma empresa, fosse num estado ou fosse no outro, cada um fazia do seu jeito. Então, tinha uns que faziam controle de Excel, tinha outros que faziam com outro sistema e tinha outros que faziam papel. Então, a gente precisava que isso fosse padronizado. E aqui é o último formato que a gente teve da RBR, que é o que está valendo, o que elas têm que apresentar. Que é uma forma que a gente pode colocar tudo no computador e a gente fazer um levantamento de informação automaticamente, de forma célebre. Bem, como eu falei, a RBR já desde 2005 e tem sido reapresentada todos os anos. Então, a primeira RBR foi de 2005, depois de 2006, 2007, todos os anos eles vêm apresentando. E nenhuma delas, por conta dos problemas que eu já levantei e outros que tinham, nenhuma delas foi aprovada. Sempre a gente colocava que não era uma relação fidedigna suficiente para que a gente aprovasse e que tivesse considerando as informações minimamente plausíveis. Isso veio ocorrer somente em 2019, que foi... A Anatel contratou, através de uma licitação internacional, com o auxílio da UIT, um consórcio de empresas de basicamente contabilidade que atuam nessa área. E aí a gente acabou fazendo uma intermediação, três mãos. Era o consórcio, as prestadoras e a gente interagindo com as prestadoras e com o consórcio o que a gente queria, o que a gente tinha, o que era preciso. Foram uns dois anos de trabalho em cima disso e conseguimos, então, ao final de 2023, aprovar as RBRs de 2019 das prestadoras. O que já foi um grande avanço, porque aí a gente já pode considerar que tem, pelo menos, uma relação minimamente confiável desses bens reversíveis que estão de posse das prestadoras. Mesmo porque essas RBRs têm milhares de ativos, se não, muitas vezes, milhões de ativos. porque, além dos principais que normalmente a gente sabe que precisa acompanhar, imóveis, torres, centrais de computação, esses equipamentos principais de transmissão, recepção, eles têm, às vezes, inúmeros outros, como cabos, transistores, alguns ainda têm, isso consta. E a gente precisa ter esse acompanhamento. E isso tudo eles têm que declarar e a gente tem que ter essa informação. Com o fim, em 2019, deixa eu colocar aqui, a gente fez, isso aqui está na página do nosso acompanhamento lá na Anatel, que a gente colocou como estão esses principais itens, imóveis, torres, a quantidade e por prestadora. Então, a gente vê que a Oi é a que mais tem, de longe, bens reversíveis para serem acompanhados. acompanhados. Bem, tendo falado isso, o outro ponto importante é a nossa lei que rege os contratos de concessão da telefonia fixa, que é a LGT. Então, ela é de 1997, estabeleceu todos os serviços, a organização e, principalmente, ela define uma parte que é fundamental para a análise dos bens reversíveis, que é organizar em dois regimes distintos, um regime público para prestação de serviços e um regime privado. No regime público, ela tem obrigações de universalização e de continuidade e que estão relacionados com os bens reversíveis. Então, ela pode prestar, depois ficou definido, tanto pelo regime público quanto privado, mas as concessionárias que assinaram os contratos, elas têm que fazer a prestação com as obrigações do regime público, embora elas possam depois, já há muito tempo, elas podem também prestar concomitantemente no privado, mas em outras áreas da concessão, não na área de concessão dela. Mas a gente percebeu que isso é muito pouco. Desde quando elas já podiam fazer isso, a quantidade de prestações de telefonia fixa em outras áreas, a gente percebeu primeiro que não houve interesse delas de fazer isso. Meio que eu não vou entrar na área do outro, porque o outro vai entrar na minha, um pensamento que elas poderiam ter, e o outro elas teriam que investir muito para tentar obter clientes que, na verdade, não seriam clientes novos, seriam clientes que já estavam tendo esse serviço. O período em que havia um represamento de muita gente querendo entrar na telefonia fixa desde 1998 e já tinha passado. Então, essas pessoas, basicamente domicílios, já tinham e para elas conseguirem tirar de uma para entrar na outra, se mostrou muito difícil. Então, a gente percebeu que foi uma atuação que não teve muito avanço. bem, dois artigos, dois dispositivos são os fundamentais com relação à parte de bens reversíveis que estão na LGT, os artigos 101 e o artigo 102. O 1 é o que define que quando a empresa quiser alienar, onerar, a oneração às vezes nem é por conta dela, mas quer se desfazer do bem por algum motivo, ela tem que pedir uma autorização para a Anatel. e tem que ser uma aprovação, autorização prévia. Então, ela pede, a Anatel vai analisar e avaliar se é pertinente que ela faça a retirada desse bem da relação de bem reversível, deixar de ser não ser mais considerado bem reversível ou não. No início, nas primeiras, ainda na época do RCBR, o regulamento de bens reversíveis, não era aprovada, autorizada uma alienação se ainda tivesse algum tipo de prestação de serviço de telecomunicações ligado ao STFC. Qualquer coisa, porque toda vez que ela solicita, a gente vai e fiscaliza para ver se realmente não tem nenhum impedimento. E se tivesse qualquer coisa relacionada, mesmo que fosse um depósito, não era aprovado. depois, com o passar do tempo, a gente começou a verificar que não havia necessidade de ser tão draconeando na análise. A gente verificava se não havia mais a prestação de bem reversível e, se houvesse, ela teria que corrigir. Ela corrigindo, a gente reverificava e, se realmente não havia mais a prestação do serviço de telecomunicações associado àquele pedido que foi feito, era deferido. Na época do RCBR, esse deferimento obrigava que os valores que fossem auferidos tinham que ser depositados em uma conta, conta vinculada. E essa conta tinha que ser separada das contas habituais dos negócios da empresa, porque esse dinheiro teria que ser depois reaplicado na concessão. Então, ela teria que recolocar isso de uma outra forma, comprando outros equipamentos, fazendo algum investimento para que pudesse utilizar esse dinheiro. Ela não poderia utilizar esse dinheiro ao meu prazer. Tinha que estar vinculado à concessão. E o artigo 102 é um que coloca que, com a extinção da concessão, todos os bens reversíveis passam a sua posse diretamente para a agência, para a União. Claro, a Anatel só vai acompanhar. Passam para a União. E tem a indicação que se a União, por algum motivo, tiver a reversão desses bens antes do término do prazo contratual, ela vai ter que pagar uma indenização por esses investimentos que foram feitos e não tenham sido amortizados ainda. Mas, chegando ao término da concessão, agora, no fim do ano que vem, aí já não se tem esse tipo de indenização, porque aí acabou o prazo que já era previamente definido. Aqui, a gente começa, é o que eu coloco com relação, a gente começa a vislumbrar a possibilidade de desatar esse nó. Para poder desatar esse nó, a gente tinha que fazer algumas alterações, inclusive, no nosso arcabouço jurídico. Então, a lei 13.879 de 2019, ela possibilitou, autorizou a adaptação, ou seja, seria passar a prestação do serviço de telecomunicação fixa da concessão, que tem todas essas amarras e obrigações vinculadas a ela, para autorização, que é um regime mais simples e com menos amarras e menos obrigações associadas. Eu coloquei aqui os artigos, 144A, B e C, e aqui eu acabei passando muito isso aqui, falo de cada um deles. O 144A, ele autoriza a Anatel a poder fazer essa adaptação, ou seja, a Anatel recebe o poder legal de fazer a adaptação, passar de concessão para autorização, porque até então não havia, era um questionamento de como isso ia ser feito. E indica que haverá um valor econômico associado a essa adaptação, que isso terá que ser pago pelas prestadoras que tiveram o interesse de passar para o sistema de regime público para regime privado. E quem determina esse valor é a Anatel, através de metodologias e critérios que ela vai ter que desenvolver. E no artigo 144C, deixa claro que os bens reversíveis têm que ser considerados nessa análise, porque um dos pontos fundamentais era realmente resolver o problema dos bens reversíveis. tendo sido feita a alteração legal, depois, no ano seguinte, 2020, chegou até a ter um decreto, um decreto que basicamente coloca que a Anatel teria seis meses para fazer um regulamento que era para exatamente regulamentar a lei que tinha sido alterada. E colocou alguns critérios que teriam que ser seguidos que basicamente foram colocados no regulamento que criou. dentre os principais foi a manutenção de oferta do STFC, da telefonia fixa, e o cumprimento de compromissos de sessão de capacidade e manutenção até 31 de dezembro de 2025, que seria quando teria o término do contrato das concessões. Entre outras obrigações, eu até coloquei uma, os telefones de uso público também terão que ser continuados a ser prestados, certo? Porque são uma obrigação que a sua retirada causaria impacto em muitas localidades que ainda precisam desse serviço. Aqui tem alguma relação, não são todas, mas são as principais, dos compromissos de investimento que elas têm que fazer quando solicitar o pedido de migração. Ou seja, ela vai ter que aplicar o dinheiro do valor que foi definido para poder fazer a adaptação em investimentos. E esses investimentos têm que ser prioritariamente em implantação de infraestrutura de backhaul para a sede de municípios, mas não só sede, mas também para aquelas localidades em que essa tecnologia não tiver ainda sendo, não tiver sido incorporada, eles terão que também podem colocar isso. Com relação ao serviço da SMP, que é a Telefonia Móvel, eles vão ter que ter a implantação de pelo menos 4G ou 5G, porque como é até o fim do ano que vem, não vai ter o 6G ainda. Então, o 4G ou 5G naquelas localidades de municípios que ainda não têm esse serviço, assim como em rodovias federais, que precisa-se também ter esse serviço, é uma das buscas que a Anatel está tendo, é para que as rodovias, pelo menos federais, já tenham esse serviço durante o longo delas todas. E uma das colocações que foi colocada pelo decreto é que 50% das metas dos compromissos de investimento deveriam ser cumpridas nas regiões norte e nordeste. Isso que é claro no que couber, porque a VILF, por exemplo, que tem a concessão em São Paulo, ela fica mais complicada de poder fazer dessa forma. Com relação ao valor econômico, que é determinado pela agência, ele tem que ser a diferença do valor esperado da exploração do serviço adaptado no novo, na autorização, e o valor de exploração desse serviço na concessão. Então, tem que ver qual é esse ganho que a operadora teria que ter e esse valor tem que ser considerado para ser utilizado em investimentos, para fazer o cálculo do valor econômico. E os bens reversíveis também têm que estar incorporados nesse cálculo. Certo? essa aqui é uma colocação dos cálculos que foram definidos. Esses valores não são os valores que estão sendo utilizados agora, mas eu peguei um valor que foi publicado pela Itália Time em julho de 2023, então, ela tornou público. Então, isso aí qualquer um pode ver, é só entrar lá. Os valores, eu já digo, não são esses, mas dá para se ter um parâmetro de valor comparativamente em relação entre elas. E seria cada uma delas os valores que elas teriam que fazer de reinvestimento. Bem, continuamos exatando o nó, porque a gente já teve a alteração da LGT. Depois, a gente já publicou um regulamento regulamentando como pode ser feita essa adaptação. Faltam 18 meses para os contratos de concesão chegarem ao seu final. Antes, a gente sempre tratava isso como se fosse uma coisa muito distante. Não é mais. Agora, é uma coisa que está logo ali. e em março desse ano já eram porque reduziu. Se lembrarem, em 2015 eram 45 milhões. Em março agora de 2024 eram 24,5 milhões. Eu até olhei hoje mais cedo, abril, já está em 23,9 e está tendo uma redução sempre superior a 500, a meio milhão todo mês. é um serviço que já não é mais procurado pela população, não é um serviço que tenha interesse. E a gente ainda está tendo que definir como vai fazer isso. Uma outra informação interessante é que 11 milhões desses 24 estão relacionados à prestação em regime público, mas 13,5 já é com relação a empresas utilizando regime privado através da autorização. Então, hoje nós já temos mais telefonia fixa sendo prestada por autorização do que pela concessão. E a tendência é isso ainda aumentar mais durante os meses até o fim da concessão. Aí eu já coloquei, isso aqui tudo já foi aprovado, é a nossa forma de estar desatando o nó. basicamente com a alteração da LGT basicamente a União chegou e falou para a Anatel aqui Anatel você tem um canivetinho aqui para poder tentar resolver esse problema, mas o canivete veio cego, não conseguiu fazer nada. A gente fez a regulamentação, a gente publicou o regulamento que já define como é que vai ser feita essa migração, ou seja, a gente já molou o canivete e agora a gente está usando para ver se consegue desatar esse nó. bem, agora vamos entrar aqui em uma posição mais prática com relação a como está essa situação praticamente das solicitações que já foram feitas. A Oi já solicitou a migração, a Oi que possuía 6,37 milhões de acessos agora em abril, ou seja, dos 24 mais ou menos, pouco menos, ela tem basicamente um quarto, um quarto no passado era basicamente quase que integralmente da Oi. Hoje ela só é responsável por um quarto da telefonia fixa no Brasil. Eu peguei também informações, porque isso aqui está no processo, mas é sigiloso ainda, mas eu peguei a informação que foi apresentada pela TeleTime. que eu sei que pode ser, provavelmente é diferente do que está aqui, mas ela colocou e tem uma ideia de como é que foi apresentada pela empresa a forma dela investir os valores definidos. Ela foi colocada que seriam 5,9 bilhões, um bilhão, um pouco mais de um bilhão seria em conexão de escolas, sobretudo no Nordeste, 3 bilhões em infraestrutura de data center e o restante em infraestrutura de cabos, marinos e compromisso de manutenção. Com relação à arbitragem que a Oi entrou, querendo repactuar e equilíbrio do contrato, ela ficou definida que vai continuar com isso e que caso ela tenha algum resultado positivo, ela utilizaria 4,5 bilhões também para aumentar os valores iniciais que teriam sido indicados, ou seja, segundo o Teletime chegaria a quase 10,5 bilhões de reais para reaplicar na concessão. O processo da Oi, ela já apresentou, agora a apresentação é feita na comissão de conciliação criada pelo TCU com participação da Oi, da Anatel, Ministério das Comunicações e a parte de técnica do TCU também e aí lá se tentou ver as possibilidades do que ela estava apresentando e o que poderia ser aceito. a informação que eu tenho é que já chegaram a um consenso e isso foi não, isso foi consensado, foi encaminhado para a Anatel, a Anatel já passou isso pelo Conselho Diretor que aprovou e encaminhou para o TCU. No TCU a área técnica já analisou e encaminhou para a Procuradoria. a Procuradoria analisando e finalizando essa análise vai encaminhar isso para ser feito um sorteio de um relator e o relator terá 30 dias para fazer a análise e encaminhar isso para o TCU. Sendo aprovado em todas essas etapas aí sim a empresa vai ser chamada para assinar o termo e poder ser feita essa migração. então a gente imagina que isso ainda deve ocorrer ainda no mês de junho provavelmente mês de julho ainda vai ter essa discussão. A Telefônica também apresentou isso o pedido dela ela apresentou no início desse ano a Telefônica ela tem mais ou menos o mesmo número de telefones de acesso fixo 6.17 milhões em serviço também em abril 2024 então metade da telefonia fixa já tem pedido de autorização de migração para prestar sendo que essas duas empresas são as que mais têm acessos que são prestados no regime público então isso aqui se os dois vierem a ser aprovados fazer a migração basicamente a telefonia fixa prestada pelo regime público vai ser próximo a um milhão apenas um valor bem inferior ao que já foi no passado a Telefônica também aqui são informações que foram prestadas pelo Teletime eu peguei isso até agora no dia 24 de maio ela informa que faria desistência do seu procedimento arbitral que ela também moveu contra a Anatel os compromissos a serem realizados seriam de 4,5 bilhões em até 10 anos teria garantia de manutenção do serviço de telefonia fixa em determinadas localidades que são aquelas que a Anatel coloca que precisa da prestação ser continuada eles colocam até 2028 ou seja eles passam do período do término da concessão eles até colocam que continuariam prestando isso por mais 3 anos e haveria encerramento de todos os processos administrativos e judiciais sobre concessão do STFC junto a Anatel e outros respectivos juízos perante a Anatel eu sei que é os outros respectivos eu não sei a gente vai ter que ver isso quando realmente for aprovado e se for aprovado para a gente poder detalhar mas isso é o que foi colocado que seriam as propostas da telefônica para poder fazer a migração com relação às demais empresas então temos aqui Cercontel Algari claro eu coloquei aqui as quantidades a Cercontel ela tem um pouco mais de 165 mil acessos tudo em abril Algari que tem um pouco mais um pouco mais de um milhão e a Claro hoje já é a maior operadora de telefonia fixa no Brasil ela tem 7,18 milhões de acessos e basicamente ela como não é uma operadora local quase tudo é autorização ela faz no combo que ela tem lá do serviço dela e ela põe tudo ela põe telefonia móvel ela põe internet coloca TV a cabo e telefonia fixa junto então ela conseguiu incorporar uma grande quantidade de acessos de telefonia fixa sendo prestado por ela e com isso a gente tem o nosso plano de como desatar o nó agora a gente sabe que isso não é suficiente porque pode ser que não seja aceito em alguma das etapas o da Oi já foi aceito na Anatel mas ainda tem que ser aceito no TCU o da Telefônica ainda tem que ser aceito na Anatel ele ainda está em análise e depois ainda vai ter que ser aceito no TCU então a gente não pode ficar aguardando isso acontecer a gente tem que ter um outro plano nosso outro plano seria o plano B é uma nova licitação das concessões de telefonia fixa isso já já está andando na Anatel a gente no ano passado fez uma uma proposta e foi encaminhado para o conselho diretor da agência reavaliar uma série de regras que estão relacionadas à exploração do STFC no regime público por que isso? porque a nossa regulamentação hoje ela já define quais são as obrigações de universalização de continuidade principalmente e outros assuntos relacionados ao STFC que precisam ser modificados para um novo período de concessão por que? senão ninguém teria interesse já é um serviço pouco procurado de baixíssimo interesse pela população se ele vier com todas as obrigações que hoje existem nenhum interessado vai ter interesse porque ele não vai conseguir prestar o serviço de forma rentável então a gente já está já passou por consulta pública a consulta pública foi entre janeiro e 18 de março com relação às alterações que seriam feitas basicamente no PGNU funcionamento de TUP e de de bens reversíveis na parte de continuidade da prestação do serviço foram recebidas 31 contribuições e agora está em análise ao término dessa análise se for definido que que será necessário retirar alguns dispositivos que hoje existem devem ser retirados e aí sim vai possibilitar a elaboração de um novo edital para poder fazer licitação o edital para ser feito ele vai ter que primeiro passar por essa etapa da gente retirar obrigações que para uma nova etapa de concessão a partir de 2026 a gente sabe que não tem mais motivo a universalização hoje é totalmente diferente do que foi idealizada em em 1998 assim como também continuidade e outras prestações de serviço então isso vai ter que ser adequado e isso é o que a gente está trabalhando para poder fechar esse problema relacionado a bem reversíveis e a nova concessão da prestação da telefonia fixa no Brasil a partir de 2026 uma outra possibilidade que é aventada ainda não tem nada sendo trabalhado formalmente pela agência é se nada disso aqui vier a dar certo uma seria foi aventada de forma teórica e colocada a possibilidade de uma prorrogação das 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 concessões hoje por um determinado período poderia ser 3, 5 anos para que se exaurisse mais ainda esse serviço que já está em pouco uso e aí sim se definir para onde se poderia ir são essas as possibilidades que a gente tem visto com relação a isso o que eu tinha para colocar é isso não sei se ainda temos tempos eu até fiz uma mais aqui colocando alguns pontos para reflexão mas aí vai depender eu não sei se a gente está no tempo ou não nós temos alguns minutos sim Sérgio acho que não podemos avançar e depois passar para as perguntas e respostas tá certo eu fiz alguns levantamentos aqui são pontos para reflexão que são situações que a gente sabe que são de bem reversíveis muito questionadas uma delas a necessidade de depósito e reaplicação de valores decorrente da alinação de bem reversíveis a Anatel durante o grande período dela do RCBR que foi até 2021 ele obrigava toda alienação de bem reversível ser aplicada numa conta vinculada e depois ser reaplicado na concessão mas o conselho diretor da agência já a partir de 2019 já começou a ter um entendimento um pouco diferenciado com relação a isso que bens reversíveis tem que ter a sua aplicação certo mas bens que eram reversíveis e deixaram de ser reversíveis não há mais necessidade dessa aplicação então ela tinha um terreno um imóvel um prédio que ela prestava o serviço de STFC naquele local com equipamentos e o pessoal todo lá mas por conveniência e também por convergência digital ela não precisava mais ter tantos imóveis ela podia concentrar o que antes ela em cinco imóveis prestava STFC numa cidade ela conseguiu passar a prestar com um imóvel apenas e os outros imóveis ela poderia retirar os equipamentos muitos até por obsolescência não tinham mais sentido ter e também pela diminuição do tamanho dos equipamentos então imóveis poderiam ser limpos tirado tudo ficava só tenho aqui esse terreno mas eu não uso ele para prestação de serviço nenhum ele não é mais um bem reversível então a Anatel passou a ter o entendimento que se não é mais um bem reversível não há necessidade de aplicação de depósito em conta vinculada e depois esse valor ser aplicado isso foi muito questionado quando a Anatel começou a colocar isso depois no novo regulamento de continuidade isso ficou claro a gente retirou essa obrigação e alguns órgãos de controle continuaram a falar que não não seria o correto e essa discussão ainda não está pacificada essa discussão permanece então é um dos pontos de reflexão que eu que eu trago que os bem reversíveis mesmo depois de concluir da concessão com certeza ainda vão continuar sendo questionados um segundo é com relação a reversão da posse dos bem reversíveis o artigo 102 do LGT que eu já tinha apresentado ele coloca claramente de forma literal a extinção da concessão transmitirá automaticamente a união a posse dos bem reversíveis e a Anatel quando fez o regulamento de continuidade teve muitas discussões sobre isso e ela adotou passou a adotar que realmente é a posse não a reversão da propriedade então quando chegar ao término da concessão se porventura tiver que repassar esses bens para poder concedente para a união ou que seja repassado para uma outra empresa o que vai se passar não é a propriedade desses bens reversíveis vai ser a posse deles apenas como isso vai ser tratado vai ser uma coisa que provavelmente a gente vai aprender e vai descobrir quando isso vier a correr mesmo porque o TCU não concorda com essa posição embora ela esteja colocada exegese total escrito no artigo 102 com posse e as alterações que vieram da LGT não alteraram nada que pudesse indicar isso o TCU não concorda porque entende que isso está violando a doutrina e a jurisprudência que trata do assunto de bens reversíveis então esse é um outro ponto que eu deixo aqui para a nossa discussão então é isso que eu tinha que colocar agradeço a todos muito obrigado bem muito obrigado doutor Sérgio Blanco realmente alguns dados somente quem está trabalhando com esse tema há muito tempo tem como averiguar eu sempre tive uma dúvida se na Anatel havia alguma preocupação sobre a interpretação de que os bens reversíveis existentes ao final da concessão não seriam indenizáveis se isso não geraria um tipo de corrida das concessionárias em desinvestimento enfim para fim como é que isso operou dentro da agência bem o que pela legislação e pela regulamentação da agência está claro que se ela chegar até o final ou seja a concessão for até 31 de dezembro de 2025 não vai ter nenhum tipo de indenização nunca o que eu o próprio regulamento de continuidade ele coloca a possibilidade de ter alguns investimentos que possam ser feitos agora ao término próximo ao término da concessão que não seriam amortizados mas isso o próprio regulamento coloca que para ela adquirir teria que ter uma doença prévia da agência também então caso ela queira adquirir fazer algum investimento específico seria para o STFC ela teria que pedir essa autorização para a agência e embora alguns pedidos tenham sido apresentados a Anatel não aprovou nenhum nenhum deles mesmo porque alguns eram muito genéricos de difícil controle e a gente sabe que a concessão ela está num declínio então é difícil fazer um investimento que seja substancial ao término faltando 18 meses ou mesmo quando faltavam dois anos a gente analisava e não via essa necessidade de realmente haver uma necessidade de aprovar um investimento nesse sentido então não há nenhum indicativo de que tenha valores a serem indenizados quando chegar ao término nós vamos abrir agora as perguntas e respostas já temos o Marcio de Andrade primeiramente depois vamos passar a palavra para os demais por favor Marcio boa noite eu fiquei com uma dúvida em relação às implicações que a publicidade dessa relação de bens reversíveis teria com o segredo de empresa e talvez problemas concorrenciais que isso traria para essas concessionárias para essas empresas que prestam esses serviços não teria algum tipo de impacto negativo para o lado delas elas publicizarem esses ativos o regime deles e a quantidade desses ativos esses ativos a agência já publiciza a gente já tem essas relações na página da agência claro que não são todos os campos a gente tem um controle de uma quantidade enorme de informações mas a gente definiu alguns campos que podem ser apresentados e isso já são públicos já estão colocados na página da agência já tem como entrar lá e ver os de 2019 já que foram aprovados pela agência eles estão lá todos relacionados a gente não entende que tenha nenhum problema de sigilo com relação a isso não sei se era bem esse o contexto da pergunta era sim era sim muito obrigado é e talvez ele estivesse também focando Sérgio na questão concorrencial se o fato deles serem obrigados a liberar esses investimentos esses ativos esse conjunto de ativos para o conhecimento público não nos tornaria não nos deixaria uma posição de fragilidade concorrencial com as autorizatárias de STFC não eu não vejo que isso tenha alguma implicação nesse sentido são bens reversíveis então de certa forma tem um acompanhamento por parte da União e a Anatel faz esse acompanhamento o que a gente apresenta é uma relação de bens reversíveis como foi apresentado por eles tirando os campos que poderiam ter algum impacto eu não vejo nenhum impacto concorrencial na nossa etapa nessa fase que a gente se encontra não tem ninguém concorrendo em querer ter mais STFC do que outro hoje em dia mas de qualquer forma a gente já teve o cuidado de retirar algumas informações que poderiam ser mais sensíveis da RBR que a gente publiciza essa publicização lá a gente coloca basicamente aqueles campos que são fundamentais só para o conhecimento da existência dos bens reversíveis bem entendi muito obrigado pois não a próxima pergunta é do Felipe Valadares boa noite são duas dúvidas na verdade se o senhor tem algum dado que possa exemplificar as localidades ou especialmente o perfil de quem ainda está usando telefonia fixa porque então está em franco declínio mas ainda são 24 milhões de pessoas tomando esse de pontos tomando esse serviço por que eu pergunto isso hoje na minha realidade onde que eu vejo telefone fixo em repartição pública em locais comerciais até para trazer uma impessoalidade se o senhor tem esse dado e uma segunda dúvida que antigamente a gente conhecia telefone fixa pelo cabo acho que era RJ11 pelo plugue RJ11 que vinha de uma central telefônica e por aí vai hoje os telefones fixos que eu ainda tenho contato já estão vinculados como o senhor falou a outros serviços você vê a cabo de internet que chega pelo cabo coaxial por aí vai existe alguma diferença nessas prestações de serviço ao modo antigo digamos assim e a esse novo como a Claro faz se isso é perceptível para o consumidor e se isso tem algum impacto nessa eventual edital de concessão a ser lançado no mercado bem com relação a essa segunda pergunta a gente não faz o acompanhamento e não controla a tecnologia que é utilizada a gente acompanha só a prestação do serviço então tem que ser o acompanhamento a prestação no caso do STFC que é a voz tem que ser apresentada a gente sabe que muito de hoje a tecnologia faz com que vai por IP então muitas vezes é feito pela internet mesmo no caso da Embratel mas tem outras que utilizam WLL que é suportado pela telefonia móvel a pessoa tem o seu telefone fixo mas na verdade é como se fosse um telefone móvel a gente inclusive teve que fazer algumas adaptações para que a prestação do serviço não desvirtuasse o cerne da telefonia fixa que é ser fixa porque algumas companhias que estavam como autorizadas e prestando através de de herbes a pessoa podia sair locomovendo pela cidade inteira então a gente teve que interagir junto com a empresa até para que ela travasse porque se não está desvirtuando o serviço o serviço fixo em essência ele é um local a maior parte da prestação hoje da telefonia fixa são realmente empresas as empresas continuam tendo muito a utilização de telefonia fixa e pessoas de mais idade pessoas de mais idade também continuam tendo telefonia fixa e não querem se desfazer dela mas a gente percebe que os novos usuários não tem interesse pela telefonia fixa e qual era a primeira pergunta que você fez era justamente isso quem está usando ainda basicamente quem usa são as empresas e comércio também é quem precisa de ter um contato fixo conhecido e que muitas vezes já é conhecido há muito tempo ele quer manter isso e pessoas de mais idade também tem um apego maior pela prestação desse serviço obrigado agora é o Ricardo Siganuma por favor boa noite parabéns pela palestra aprendi bastante está um pouco baixo está muito baixo está dá para ouvir melhor dá para ouvir dá para ouvir falar mais alto então na verdade isso não é nenhuma pergunta é mais uma provocação pelo que eu saiba o Nogórdio resolveu o Nogórdio na verdade você pegar um nó todo mundo achava que não dava para resolver ou desatar e você chegar com uma coisa fora da caixinha lá e ninguém me falou que não pode usar uma espada então vou usar uma espada e resolver o problema agora por toda a palestra especialmente pela característica do setor ele tem uma característica ele tem exatamente onde se intervém ele tem uma externalidade forte as empresas estão em meio de um regime de oligopólio com informação assimétrica e querendo ou não mercado de bilhões só que é um mercado micado que você sabe que ele vai ter que de alguma forma se resolver acabar com o tempo imagino deve ter algum residual mas imagino que vai se resolver durante o tempo então a impressão que deu é que não da concessão para autorização do regime público para o privado etc iria meio que resolver naturalmente esse nó só que por tudo que foi falado ainda todo mês toda vez que eu penso em resolver um problema um problema que envolve regulação eu penso que tem que ter um desenho um desenho no mecanismo assim estruturas de punição benefícios etc como a gente viu na manhã hoje de manhã teve uma palestra da professora Maria sobre o sandbox o regulatório nesse caso eu entendo que além de não ter um sandbox regulatório não deve ser possível fazer um sandbox regulatório você teria você tem um problema de entendimento entre o TCU e o regulador onde você tem um potencial muito grande de insegurança jurídica do que que seria o que que vai acontecer quando vencerem todas essas concessões talvez sendo em 25 certo então já está na esquina esse que seria meu ponto assim realmente exatamos o novo gordo obrigado esse é o grande questionamento que a gente vai acabar acompanhando nesse nesses 18 meses e depois e além né vamos com certeza ter reviravoltas aqui eu eu penso assim agora é antes dessas alterações que foram feitas na LGT para possibilitar adaptação a gente não tinha ferramenta nenhuma por quê? porque a gente realmente estava atado a ter que fazer um acompanhamento até o término da concessão sem nenhuma possibilidade de fazer de outra forma essa alteração ela veio exatamente a ser a espada né a tentativa de utilizar uma espada para se cortar esse nó antes que ele chegue ao término de uma forma que seja menos problemática mas isso não significa que ela vai resolver todos os problemas e todos os questionamentos que existam como você mesmo falou tem órgãos que não concordam com o posicionamento que a Anatel tem adotado e isso está sendo discutido está sendo discutido a legislação está sendo avaliada mas é claro que pontos específicos aqui e ali são pontos questionados como uns que eu coloquei para reflexão e que se chegar ao término da concessão sem posicionamento provavelmente serão judicializados Obrigado Muito bem agora por favor a Luciana Colona Boa noite professores boa noite turma vocês me ouvem? Sim Ah sim a minha pergunta é em relação ao âmbito da parte de concorrência mesmo eu queria saber como se dá o monitoramento e a observação do cumprimento de regras em relação a práticas anticompetitivas por parte da Anatel entre as concessionárias então minha pergunta é em relação ao monitoramento mas monitoramento com relação a tudo em geral ou com relação ao bem reversível? É em relação aos bens reversíveis e pode ser eu imagino que sejam muitas mas eu queria saber quais delas saltam aos olhos porque para mim isso ainda é uma zona um pouco de penumbra assim não consigo vislumbrar como se daria esse monitoramento em se tratando de das concessionárias bem o monitoramento que a gente tem com relação aos serviços alguns são mensais tem uma série de informações que elas têm que apresentar na agência todo mês e isso é feito num sistema próprio que a gente tem agora não lembro o nome que andou trocando tanto um tempo atrás era o CIS e agora já eu sei que é um outro e que ela vai alimentando a Anatel com essas informações para que a gente possa fazer o acompanhamento e o controle muitas dessas são públicas a gente torna público depois a gente recebe e depois faz uma análise e coloca no site da agência como número de acessos densidade e várias outras informações específicas agora informações mais de âmbito concorrencial elas são mais sigilosas então embora tenha muita informação que seja apresentada para a agência nesse contexto como no caso de bem refeceria a relação de bem refeceria essa não é mensal essa é anual todo ano apresenta para a gente fazer o acompanhamento muito dessas informações de característica mais concorrencial a gente não publiciza a gente só utiliza para o acompanhamento nosso mesmo então nenhuma empresa fica sabendo do que a outra está apresentando não sei se era nesse contexto a sua pergunta sim era nesse contexto obrigado desculpe por favor o Leosander boa noite conseguem me ouvir? sim professor eu tive uma uma dúvida é porque me veio a curiosidade quando foi apresentado ainda a grande capacidade a grande proporção de linhas que detém a Oi e a minha dúvida é justamente a situação dela com relação à recuperação judicial e o impacto que isso traria né caso ela não consiga dar continuidade ao serviço sendo que a projeção aqui que a concessão ainda teria mais 18 meses só que se ela não conseguir agora qual seria a maneira de dar continuidade imagino eu que a reversão teria que ter já alguém alguma empresa disposta a dar continuidade nesse serviço mas como o senhor mesmo falou é um mercado que já não está tão atrativo né então qual é qual é a visão com relação a essa situação específica da Oi bem a gente está trabalhando o que a gente poderia chamar de um soft landing né seria chegar ao final sem nenhum problema nenhuma ruptura ou seja se chegar até 31 de dezembro de 2026 mesmo que ela não queira continuar não tenha condições de continuar com a prestação do serviço ou não queira a gente já ter delimitado e desenhado como é que vai ser feita a continuar a continuação da prestação do serviço mas logicamente se daqui até lá ela está em recuperação judicial eu acho que há cinco anos se contar desde a primeira talvez até mais mas vier a ser decretada a falência dela aí no caso ela também não vai ter direito a valores por conta do término porque ela é que vai estar deixando de prestar não é a união que vai estar tomando a concessão dela ela é que por conta da falência ou impossibilidade ela vai ter que estar entregando a concessão e aí sim isso vai ser um pouco mais traumático porque não vamos ter ainda tido tempo de fazer essa migração e essa troca do bastão de forma sem causar muitos prejuízos então teríamos sim problemas por conta da continuidade da prestação para quem tem a telefonia fixa da Oi a gente faz levantamentos de qual seria esse impacto esse impacto nas grandes cidades seria mais do que às vezes um pouco menos de um aborrecimento porque elas tem como migrar esse serviço para outros e haveria todo um critério e uma análise de preservação de número e outras coisas que seriam estudadas e providenciadas mas pequenas localidades na região norte e nordeste que hoje são atendidas eu diria pode chegar a umas 20 mil localidades que são prestadas basicamente esse número não é correto mas é mais uma estimativa que pode ser que tenham problemas de telecomunicações porque ou o SMP não funciona direito ou a internet não chega e o único serviço seria de telefonia fixa no grosso para poder fazer a comunicação da localidade perfeito professor mas só mais uma continuação da pergunta e no caso da falência se isso vier a ocorrer e os bens reversíveis eles não podem entrar na massa falida e os bens reversíveis não podem fazer parte disso eles já tem o condão de ter que ser repassado para a continuidade da prestação do serviço isso não tem como mas aquela situação de posse a posse vai continuar pode ser por conta da definição de que a posse vai ser passada e a propriedade não pode-se depois questionar se haverá por exemplo se uma terceira empresa vier a utilizar esses esses bens de alguma forma que queira porque às vezes ela pode nem querer pode ser que tenha que ter algum tipo de aluguel a ser pago mas isso ainda não está nem definido em como vai ser mas de qualquer forma o que a gente luta e o motivo de ter todo esse controle é exatamente que esses bens reversíveis vão continuar sendo utilizados para a prestação do serviço perfeito professor muito obrigado acho que a última questão é do João Guilherme por favor olá professor boa noite bom tá ouvindo? tô ouvindo ótimo eu queria fazer duas perguntas aqui a primeira quanto ao surgimento de novas tecnologias no sistema dos dados móveis de telefonia e tudo mais você acha que isso facilita ou complica nos processos de concessão de por exemplo do serviço de telefonia para as empresas privadas que dependendo da empresa por exemplo uma empresa ter acesso a tecnologia mais rapidamente do que outra pode tornar mais fácil porque vai ser um diferencial bom para ela mas eu não sei se seria só sens comum ou se isso realmente é um diferencial importante na hora e a outra dúvida seria em relação a se existe alguma previsão ou até mesmo possibilidade de extinção de rede fixa no país considerando que por exemplo boa parte da população que como o senhor mesmo diz na palestra boa parte da população que usa a telefone fixa hoje é mais idosa só que vai existir uma época que por exemplo até mesmo nossa população mais idosa ela já vai estar alfabetizada digitalmente para usar a rede móvel de comunicações então eu queria saber se existe por exemplo alguma tendência à extinção desse tipo de telecomunicação ou se é algo que vai se manter até mesmo pela questão dos comércios e tudo mais como foi dito mais cedo era isso com relação ao avanço da tecnologia eu acho que isso não é o ponto crucial do problema com relação a prestação da telefonia fixa porque o avanço já vem sendo praticado há anos e ele só tem aumentado e realmente facilitado a prestação do serviço o problema é a abrangência dele é ele conseguir chegar em localidades distantes dos grandes centros nas zonas rurais esse que é o grande problema e esse é um problema que não é só do STFC é do SMP é da internet é conseguir universalizar ele para regiões que hoje não é prestado e isso se tiver uma tecnologia que possa aumentar a abrangência com certeza isso vai facilitar a telefonia móvel daquele da Tesla que tem o Elon Musk ele tem um sistema que é por satélite lança milhares de satélites em órbita baixa e que consegue colocar internet e telefonia em praticamente qualquer lugar só que ele tem um custo e a tecnologia resolve o problema mas nem sempre o custo ainda é apto a fazer com que a abrangência chegue naquelas pessoas que ainda precisam da telefonia fixa porque não tem outra possibilidade mas se a telefonia a tecnologia crescer em tal forma e baratear com certeza isso também vai ser utilizado por todos e o outro ponto que você colocou foi com relação a se existe alguma tendência ou possibilidade de extinção da rede fixa de telefonia a rede de telefonia fixa a tendência dela é acabar como a gente vê os números delas estão declinando mês após mês da mesma forma que ninguém usa mais telex nem facsimile um dia ninguém vai estar usando também o STFC por quê? porque os outros serviços são muitas vezes melhor com qualidade e prestação de outros serviços associados de uma forma muito mais fácil então a entrega de voz realmente é uma coisa que está diminuindo agora quando vai acabar a gente não sabe porque aí vai depender de toda uma utilização que ainda vai continuar sendo feita o que eu posso dizer é o seguinte se por algum motivo qualquer terminasse a telefonia fixa hoje eu diria que 99% da população brasileira não teria nenhum problema mas 1% dela teria que seriam aquelas pessoas que estão em regiões menos assistidas distantes e que não tem a prestação de outros serviços entendi professor obrigado pelas respostas Sérgio nós temos mais uma pergunta o Felipe Garret boa noite consegue me ouvir sim boa noite só uma dúvida que para mim isso ainda não ficou muito claro se um bem reversível deixa de ter valor não teria que ser transmitido ele para a união de alguma forma essa deixa de ser essencial por exemplo eu não sei se eu entendi muito bem mas o senhor deu o exemplo de bem imóvel na construção antigamente precisaria de 3 data centers agora diminuiu para pelo menos 1 não teria que ser revertido esse valor para a união de alguma forma deixando-se essencial os valores que eu coloquei que é ficou definido que vai ser revertido mas não para entrar no erário ele vai ser revertido em investimento para a população na prestação do serviço então é uma forma indireta não de entrando o dinheiro em pecúnia no tesouro mas sendo aplicado na prestação do serviço agora um bem reversível mesmo que depois de de vários anos que ele vai sendo depreciado e ele de repente deixa de ter valor se ele ainda está na 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 RBR é ele independente do custo se não vale nada ou ele vai ter que ser repassado como um bem que vai ser utilizado para ser prestado o serviço independente do valor dele ok obrigado muito bem nós estamos chegando na hora e agradeço muito a exposição doutor Sérgio realmente é um tema que mostra quão importante é para o estudo jurídico que nós analisemos o instituto jurídico na sua vida na experiência vivida e não somente nas definições de regime porque principalmente aluno de direito estuda o instituto da concessão desde o início da disciplina de direito administrativo mas chega-se após a formatura se depara com um caso como esse e vê que boa parte dos problemas nunca foram endereçados porque aparentemente os nossos os nossos manuais e doutrina e jurisprudências estão preocupados com um instituto que se pressupõe eterno quando ele em certos momentos como esse raro ele tem o seu fim e daí quando esse fim chega que os problemas jurídicos surgem com mais força mas é um tema importantíssimo eu agradeço muito a sua presença ninguém melhor para falar sobre o assunto do que quem coordena a área na Anatel trabalhando com o dia a dia que a cada dia chega mais perto do fim dessa data fatídica mas foi muito esclarecedor muitíssimo obrigado foi um prazer ouvi-lo aqui e as últimas palavras são suas por favor agradeço muito foi também considero enriquecedor até porque eu tive que porque como você trabalha no dia a dia acaba que você entra num ritmo e que de vez quando é bom dar uma parada não deixa eu pesquisar por que que eu faço isso e aí eu dei uma lida fiz uma pesquisada para poder até tornar o que a gente faz de uma forma mais inteligível mais mais fácil de ser entendida mas eu agradeço muito a oportunidade achei muito interessante e estamos aqui à disposição que for preciso tchau